Isso na sua vida, né? É, o parque foi um sonho de menino que eu consegui realizar. É uma coisa realmente que eu esperava há muito tempo. Eu nunca... sabe, Hebe, a gente sonha. Todo mundo tem uma série de sonhos, né? A gente sonha com tudo. É. Em ganhar uma loteria, a gente sonha em ter uma casa, em ter um carro. E a gente sabe que a maior parte dos nossos sonhos nunca serão realizados. Nunca a gente realiza. Não é? Mas você tá realizando todos. Olha, Hebe, eu não posso reclamar. Deus tem sido... Deus te abençoe. É porque você é uma boa pessoa, bom filho, bom colega, bom caráter. Então Deus vai trazendo tudo. Eu quero fazer um monte de perguntas. Malu, você... Tava falando de sonho, que você tá cada vez mais bonita. Ah, obrigada. Tá no teatro, depois a gente vai falar sobre isso. Você, por exemplo, na sua vida, conseguiu realizar algum sonho de infância? Ah, comprei uma bicicleta. Agora? Não, faz tempo. Meu sonho de infância era ter uma bicicleta, sabia? E agora? Esse tempo de vontade. E agora? Agora eu tenho. Qual sonho? Mas ter filhos ainda não, né? Não, não precisa ser filho, pode ser algum sonho. Não, é o meu grande sonho foi trabalhar profissionalmente no teatro, sabe? Ser aceita e ter uma oportunidade. E graças a Deus o Raul Cortes acabou de me dar essa oportunidade. Maravilha. E depois nós vamos falar sobre isso. Hortência, me conte alguma coisa assim, você não tem saudade da quadra? Olha, Hebe, eu não tenho saudade, porque quando eu parei de jogar basquete, eu parei porque eu quis parar. Eu senti que tava na hora de eu sair das quadras. E eu acho que pelo fato de eu ter os meus dois filhos agora, isso tá me preenchendo, sabe aquela... Não tem o vazio na minha vida, né? Então eu parei super bem, agora eu tenho meus filhos que me dá... Que eles enchem o meu ego, entendeu? Eu não preciso mais que tá na quadra, fazendo cesta, as pessoas me aplaudindo pra encher meu ego. O João Vítor e o Antônio, eles preenchem tudo isso. Eles estão substituindo. Substituindo. Porque você realmente saiu vitoriosa, saiu numa fase maravilhosa. E mesmo porque eu continuo no meio do basquete, porque eu tenho duas equipes, a Data Contro e a Data Contro Net. Que você... Que eu administro. Dirige, administra. Então eu não sinto falta, porque eu não estou dentro da quadra, mas estou por fora da quadra, né? Estou dentro do ambiente do esporte. É, não saiu do ambiente, isso é importante. Porque o ambiente do esporte é muito bacana, é muito legal. Então eu continuo dentro dele. Gugu, falando dos seus negócios, você sabe que uma pessoa bem sucedida como você está, deve estar muito rico. Que Deus te abençoe e que você consiga cada vez mais tudo que você deseja. Agora, tem muita gente que diz, pô, o Gugu, hein, que sorte que ele tem. Não tem gente que fala que é sorte? Tem, tem muita gente que diz que é sorte. A sorte, na vida da gente, a sorte é importante, né, Bia? Agora, não adianta ficar em casa, parado, que a coisa não acontece. Você sabe que eu trabalho, eu comecei com o Silvio Santos em 1974, completando neste ano 23 anos de trabalho. 23 anos de trabalho? Com ele. Com ele. Então, eu tenho a agradecer a ele, realmente, tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, na minha carreira, porque ele abriu as portas e a gente... Porque ele apostou em você. Exatamente. E eu fiz, quer dizer, não tive preguiça, também quis trabalhar. Você enfrentou o trabalho. Sempre, sempre. Agarrou oportunidade, né? Agarrou oportunidade. Isso não é sorte, isso é capacidade. Exato. Porque, às vezes, a oportunidade aparece na sua frente, mas você não tem capacidade para agarrá-la. Exato. A oportunidade apareceu, ele agarrou e... Você sabe que eu tenho um amigo que, infelizmente, já se foi, o Bernardo Goldfab, que você deve conhecer. A mulher dele é a Rosinha Goldfab. E o Bernardo foi uma criatura, sim, que começou com uma lojinha petitinha, foi crescendo, crescendo. Hoje ele tem só 220 lojas no Brasil, que é uma maravilha. Então, quando as pessoas dizem, pô, mas o Bernardo, hein, com sorte que ele tem. Aí ele dizia assim, é verdade, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu acho isso lindo que ele falou, porque é a realidade, né? É verdade. Não adianta você ter sorte, mas não trabalhar. Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu sempre gostei também de trabalhar, né, Hebe? E você vê, hoje, nós, só no parque, hoje, nós oferecemos mais de 200 empregos aqui em São Paulo. Só no parque. Na cadeia de lojas, mais 200. E vai por aí fora. Quer dizer, a gente tá trabalhando, tá produzindo e oferecendo também alguma coisa pras pessoas. Dando oportunidade de emprego. E você ajuda também, você faz campanhas, participa das campanhas. Eu acho fantástico. Eu adoro você por tudo isso também. Malu, quando você chegou, você chegou a menininha, né, aqui pra cidade grande. É. Você fica fazendo uma retrospectiva dessa caminhada toda. Você faria tudo de novo? Tudo como foi? Faria, não me arrependo de absolutamente nada. Eu trabalhei muito, eu passei por muitas dificuldades financeiras aqui em São Paulo, porque eu vim sozinha, minha família, nós somos do Paraná, mas minha família mora ainda americana, no interior de São Paulo. Então, eu vim pra São Paulo com a intenção de poder ajudá-los, dar um conforto melhor pra eles, que não tínhamos, né. Então, eu passei muitas, mas muitas dificuldades aqui em São Paulo. Então, graças a Deus, eu cheguei onde estou. Graças ao meu trabalho, ao esforço, sabe, eu não perdi uma oportunidade. E nunca perdi a humildade, sabe. Então, eu venho cada vez mais conquistando o meu espaço e me orgulho cada vez mais disso. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que você não foi pelo teatro mais convencional, você começou tirando a roupa? Alguém me deu essa oportunidade? Não. Alguém perguntou se eu, sabe, se eu estava precisando de alguma coisa, se eu tinha o que comer em casa pra esperar essa oportunidade pelo teatro convencional, abrir minhas portas? Não. Então, a minha cara está aqui pra não apanhar mais, sabe. Não quero, eu acho que a gente não tem que julgar ninguém. Eu acho que cada um tem que olhar o passado e ver pra depois querer julgar a pessoa. Acho que por mais que alguém tenha um passado limpo, que eu duvide, eu acho que você nunca tem o direito de falar com ninguém. Você não sabe as necessidades daquele ser humano que levou pra fazer aquilo ou aquele outro. É verdade. Agora, tem gente que confunde a Malu Bailo, a Stripper e a mulher? Olha, confunde muito, nem a Malu Baila Stripper, nem, assim, todo, as pessoas fazem uma imagem minha muito diferente. Acho que eu sou aquela putona, sabe. As pessoas não pensam que eu tenho o mínimo de integridade. Então, inclusive, quando o Raul me convidou pra trabalhar nesse espetáculo, a equipe, algumas pessoas da equipe, meio que olhavam, assim, tipo assim, que esse cara tá louco, vai chamar essa puta dessa louca pra trabalhar aqui. Quem que é? Ela é atriz, por acaso? Não é. Então, loucos são eles. Pelo menos é um homem inteligente que tá lá e sabe o que tá fazendo, sabe. Se me contratou porque algum talento eu tinha. Isso que tá um sucesso, né. Graças a Deus, desde que estreamos, estamos lotando todos os dias. Então, quer dizer, é um trabalho de equipe, mas tem essa coisa de... Infelizmente, são poucas as pessoas que conhecem a Maria de Lourdes Bailo. A maioria faz uma imagem da Malu Bailo que não é aquela. Então, todo mundo que me conhece depois, fala, Nossa, mas eu fazia uma imagem tão diferente de você. Eu falava, já sei. Não, não, não é isso. Eu sei o que fazia uma imagem. É, o brasileiro é preconceituoso, né. Muito, muito, muito. Muito preconceituoso. Muito, às vezes eu gosto muito de julgar as pessoas, sabe. Mas eu com isso também aprendi a deixar de julgar também. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, todos nós temos esse defeito. Alguns mais graves. Mas eu também, às vezes, tinha uma maneira de julgar as pessoas. Falar, aquela lá, uma vagabunda, aquela lá. Júlia, Júlia. É, então eu comecei a me policiar mais. Eu falei, quer dizer, eu sou tão julgada. E, quer dizer, por que eu tô julgando os outros? Quer dizer, eu sei o tanto que isso é triste, o tanto que isso é chato. Se bem que eu nunca me preocupei, né. As pessoas falam pra mim, nossa, mas... Não, mas tem certo tipo de crítica que magoa, né. Certo tipo, né, Bumbum? E eu tava até ouvindo a Malu falar. Mas, no passado, atriz... Quer dizer, não é o caso só da Malu, né, Hebe? No, no começo meu, no rádio, no meu começo de rádio, era todo mundo, é isso que você falou. Exatamente. A atora era gay e a mulher era prostituta. Era exatamente isso. Ainda mais eu que já comecei mentira na roupa, imagina. Eu tentei começar certinho. Imagina, eu comecei com infantil. Passei fome. Falei, nossa, a gente passava fome. Falei, nem pensar. Passava fome, eu vou pra roça. Tem que ver um negócio que me dá retorno, né. Infelizmente, não tinha a melhor condição de tomar. Como você já passou, pode? Pode, eu posso. Todos podem. É assim, Malu, você gosta, quer dizer, você se sente bem tirando a roupa do palco? Adoro. Eu acho o seguinte, até eu... Esse aqui na Hebe vai ser meu último striptease em programa de televisão. Vai ser a última vez que eu faço. Acho também que já tô com 28 anos. Embora, acho que ainda tô meio inteirinha. Mais ou menos. Cês vão ver. Cês vão ver. Mas eu adoro. Eu acho que por isso que o meu stripte foi o único respeitado. Porque eu faço um trabalho muito grande de atriz. Cês faz com elegância. Eu sempre achei isso. Sabe, eu interpreto personagens, personalidades com muita classe. E é muito difícil. Então não me venha falar assim, ah, tirar a roupa pra ganhar dinheiro é muito fácil. Eu quero ver, levar a elite quase dois anos, lotar a segunda série como eu fiz. Com toda a elegância, o público mais exigente. Então foi trabalhoso também. Tirar a roupa é muito mais fácil. Aliás, a Hortência posou pra Playboy umas fotos belíssimas. Mas na hora de tirar a roupa perto do fotógrafo, o que que sente? Eu tomei duas cervejas desse tamanho. Eu tomei depois. Pra relaxar, porque é, nossa, é, é duro, é difícil. É, pra mim duas cervejas eu já fico travada, né? Porque eu não bebo. Então é difícil, mas é um trabalho, foi um trabalho muito legal que eu fiz. O Duran, que foi o fotógrafo, uma pessoa muito legal, me deixou muito à vontade. E ele fez pose, tipo assim, como é que você faria se você estivesse dormindo? Aí eu caia na cama e ele falava assim, isso, isso, fica desse jeito e tal. E eu fingi que não tinha ninguém me vendo, né? E fingi que tava dormindo. É, fingi que tava dormindo. Mas foi muito legal. Não, mas foram barras. Você faria de novo? Olha, se eu nunca tivesse posado, eu faria hoje. Mas como eu já posei uma vez, acho que não tem nada a ver fazer pela segunda, entendeu? Mas já tinham me convidado, eu falei, ah não, gente, já fiz uma vez, já chega, já valeu a experiência, já valeu o trabalho. Agora, agora eu sou casada, mãe de dois filhos, tenho que ficar em casa lavando as cuecas do meu marido, dos meus dois filhos. Não, ninguém tem que ficar. Imagina, eu trabalho pra carona, me dado pra posar nu nas revistas. Quem? Eu? Não, pra revista de homens, que tem também. Meu Deus, Deus, Deus. Ah, tia, eu ia adorar. Eu ia comprar um monte. E você, me conta, é verdade que tem uma vez uma notícia que você foi convidada pra posar? Eu fui. Verdade, porque você foi? Mas eles não quiseram pagar o que eu pedi. Ah, pra você. Fiz bem, pediu alto. Pedi alto, mas eles disseram, não, não vale. Tudo isso não vale. O quê? Fotos? Cadê as fotos? Fotos da Malu? De primeira mão, sabia que nem eu havia visto a revista ainda. Ah, dá pra e-boy. Vamos ver. Opa! Olha lá. Olha lá. É a próxima? É, a próxima de julho. Ela disse que tá mais ou menos, olha só. Nossa, que beleza. É o Bob que é bom. É o quê? É o Bob, fotógrafo que é bom. O Bob? Bob Wolf. Bob Wolf. Olha que linda essa, gente. Você fotografou em São Paulo, não? É, foi num bar do hotel que tinha antigamente, né? Um barzinho que é um estilo meio inglês. Então a gente fez, como se eu estivesse fazendo um striptease ali, né? Olha, gente. Então, as mais ousadas, acredito que ele não vai mostrar aí. É, eles queriam que eu fizesse uma assim, mas essa eu não gostei, mas essa eu não faço. Ah, eu queria mandar um beijo pra Ariane, da Playboy, sabe? Ariane, ela tá ex-pere mulher agora. Ela já vê a gente. Olha aquela, gente. É a dança da bundinha, aquela? É, não tem jeito jeito. Vai no sapatinho, vai. Olha. Gente, olha os outros lá olhando. É, é um striptease ali, né? Foi tirada durante o show? É, não, eu fiz um show pra aquelas pessoas que estavam ali. É, então foi uma coisa assim, meio com a montagem meio que cabaré assim, né? Tipo assim, depois das fotos já cansada. Outro dia, não sei se eu mostrei as fotos da Gabriela, filha da Tânia, e fizeram uma crítica aí de mim num jornal, dizendo que eu fiz, que eu não devia ter feito, que ela não queria mostrar, mas como ela não queria? Ela trouxe aqui pra mostrar. Ué, ela posou numa revista que vai pro Brasil inteiro, não queria mostrar? Me criticaram. Imagina, mostrem por favor. Gugu, você, 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 o que que você acha de críticas? Você fica magoado, ou você nem lê, não tem tempo? Não, eu leio, eu leio, né? Eu leio tudo que escreve, porque eu acho importante. Ninguém é senhor da razão, muito menos eu. Então eu leio sim, e a gente sabe que tem jornalistas e jornalistas, né? Tem jornalistas que escrevem criticando de uma forma pra corrigir aquilo que você fez errado. E a gente aceita, né? De bom gosto. Agora tem jornalista que escreve pra tentar denegrir, destruir a sua imagem. É verdade. Então, eu lamento, porque sempre dizem assim que jornalista, ele tem uma folha em branco pra preencher, né? Então, nem sempre aquilo que ele escreve nos agrada, mas fazer o quê? Porque nós estamos aqui na mídia e... Estamos expostos. Estamos expostos. Estamos expostos. Exatamente. Às vezes tem umas críticas bravas, né? Não tem? Não, às vezes tem uma crítica que acaba com a gente, né? Depressiva. E a gente faz as coisas tentando levar alegria. Tudo que eu faço, as loucuras que eu faço aqui no palco, é tentando levar alegria pras pessoas que estão em casa, às vezes estão deprimidas, e de repente a gente consegue arrancar uma risada, né? Um repórter chegou para mim e falou assim, olha, você mostrou uma reportagem no seu programa de uma cabeça que seria o tal do chupacabras. Você acha que você fez bem mostrar aquilo? Eu falei para o jornalista, meu amigo, o jornal A Folha de São Paulo, na edição daquela semana da sexta-feira, fez uma página inteira. A revista Isto É, para vender revista, foi a capa, uma cabeça de um suposto ET. Por que que eu, que tenho um programa de variedades da televisão, não posso mostrar também? Por que que nós, a televisão... Parece que tem implicância pessoal, né? Tem crítica que fala por dentro. Algumas coisas a gente tem a sensação. É, não é? Porque a televisão sofre um pouco isso, né? É. Sofre um certo preconceito da mídia. Então, eu acho que o fato da gente mostrar, e eu vou continuar mostrando, porque é um assunto de interesse... Não, e o seu programa tem a parte jornalística. Tem a parte jornalística. É importante. Quantos furos você já deu no seu programa, né? Porque tem o helicóptero do Globo que vai buscar a notícia. A coisa está acontecendo, ele não inventa. Você não inventa. Veja, o assunto do chupacabras, depois que nós mostramos na televisão, o Jornal da Globo, semana passada, abordou o assunto duas vezes. E ontem no Fantástico, foi uma série de destaque. É verdade, é. Eu nem sabia o que era esse negócio de chupacabras. É, eu estava fora. Eu falei, mas o que é isso que inventaram? Estão dizendo que o verdadeiro chupacabras é o Mike Tyson. Não, esse é chupa a orelha. Que coisa horrível que foi aquilo do Mike Tyson. Que coisa grotesca. Eu nunca fui ver chocada. Eu também, eu estava assim... Eu nunca vi isso na minha vida. É, olha que eu já joguei há muitos anos, nunca vi isso na minha vida. Unhada, agora mordeu a orelha. Não, e quando ele pulou na orelha do Holyfield, dava a impressão que era um leão mordendo outro leão. Aí você mordeu, aí mordeu. Tudo bem, foi chamado a atenção, tiraram dois pontos dele. Aí ele voltou e mordeu de novo. Mas é que ele gostou do gosto da orelha. Perdeu, perdeu a razão naquele momento. Eu acho que sim. É, perdeu. Eu se fosse o juiz, eu na mesma, na primeira mordida, já estava parada. Mas sabe que ele já mordeu que era para parar a luta mesmo, que ele sabia que ele ia perder. O Mike Tyson é o seguinte, ou ele ganha a luta no começo, ou ele não ganha mais. Geralmente as lutas dele, as lutas dele são assim. Então ele mordeu uma vez, tirou dois pontos. Ele sabia que na segunda mordida ia parar a luta. Ele ia ganhar 30 milhões de dólares. Mas para quem estava tentando uma gata por 22? 30 milhões de dólares é uma fortuna incalculável. Não, mas ele já tem um futuro já. Mas hoje ele pediu desculpas por 30 milhões de dólares. Eu dava as minhas duas orelhas para ele morder. Ele ia dizer, morde aqui, alta aqui. Mas hoje ele pediu desculpas. Hoje ele pediu desculpas e disse que estava procurando um médico. Vai procurar um médico porque ele acha que ele está com problema. Ele está com problema, porque não é normal. Não, não é possível. Como não é normal o soco que o Dimundo deu também lá no... Com quem que a gente estava jogando? Bolívia, né? Bolívia. Ele é simplesmente tum. Você viu como é que foi? Foi assim, tum. E sabe? Não pode, Dimundo. Você não pode mais fazer isso. Você não é mais criança, rapaz. Tinha que dar um tunzinho no tafarel, né? Para ele não ficar comendo um... O Dimundo tem um temperamento que já todo mundo conhece. O Dimundo tem um temperamento explosivo. Mas os bolivianos eu não conheci. Não. Agora, Hortência, na quadra, Você já deu umas cacetadas lá nas cubanas também? Não, mas você tem que ter classe também para bater, né? Você tem que saber... Não, você sabe que quando uma jogadora bate em você, você tem que devolver. É. Você tem que... Mas não é assim, maldosamente. Não, 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 não. Porque é uma questão de respeito. Ela te testa para ver até quando ela pode ir com o negócio. Então você dá uma cutucada lá também, aí fica tudo bem e tal. E você vai até o jogo, final do jogo sem problema nenhum. Mas assim não, chega a dar um murro. Não, mas as cubanas foram realmente... As cubanas não podem evitar não, porque viram um ringue, né? Mas você tem que fazer isso numa hora que ninguém está vendo. Ou... Sabe, tem que... Mas é, Hebe. Mas é assim, você dá um tranco numa hora assim. Porque senão você vai passar o jogo inteiro apanhando. É. É verdade. Senão você vai passar o jogo inteiro apanhando. E mulher, só uma curiosidade. Mulher tem algum lugar assim que... Que bate assim? Não, não tem, não. Não tem, mas tem uma parte do corpo, acho que do homem e da mulher. Se você levar uma cotovelada, você cai, que é aqui, ó. Você não consegue respirar. Aqui no pé fica... Júlia. Ah, olha aí. Lê uma cotovelada aqui, ó. É um horror. Não, mas eu tenho... Agora no homem deve ser o outro lugar. Não, mas olha, eu acho que pode ser. Porque na mulher também, se ela levar uma cotovelada no seio... Mas a gente se protege. Mas se protege. Porque se você vai fazer um corta-luz, você se protege. Você tá jogando aqui. Agora aqui não. Levou aqui. Quer dizer que coisa horrível. Você tá jogando e se defendendo contra as pancadas, né? Não, mas é uma autodefesa, né? É normal isso. Você aprende isso. Muitos anos jogando, você aprende. É. Agora já imaginou levar uma bolada daquelas lá? Não? Lá? No Cabo da Boa Esperança? Serra da Boa Esperança? Isso, fiz tanta coisa. Antes de ser babá, eu catava lata com meus irmãos, papel, alumínio pra gente vender, pra nós comprarmos pão, porque a nossa família é muito grande, né? Somos em oito irmãos. E, então, desde pequenininha, antes de ser babá, a gente já, eu com meus irmãos, eu catava papelão, tudo. Não diga! Eu tinha o quê? Eu, desde os seis anos de idade, eu trabalhei na roça. Aí, quando nós fomos pra Americana, eu tinha uns nove anos. Aí, eu catava papéis lá com meus irmãos. Aí, depois, eu trabalhei de babá há muito tempo, numa casa, em outra, fazia faxina. Mas você já era, assim, linda? Ah, você não falava que eu era bonitinha, mas eu tinha vergonha. Era muito tímida. Mas, olha, uma babá linda desse jeito, nossa senhora. É, mas aí, quando eu fui ficando grandinha, daí os... E os patrões não faziam? Os patrões começavam a me já... já babar, né? Aí, eu... Mas tinha, tinha? Eles atacavam ou não? Não, quando eu já fui ficando mocinha, né? Se bem que meu pai era muito bravo. Então, falava assim, essa é a filha do bailo. Então, eu não podia mexer, porque sabia que meu pai era muito bravo. Mas, quando eles começaram já a mudar, eles a babarem, então, eu já saí e entrei numa empresa. Fiquei três anos e meio trabalhando lá. Eu entrava, entrava às quatro da manhã. Às quatro da manhã. Quatro da manhã, que emprego? Eu entrava às três e meia da manhã. Que emprego era isso? Era um dois turnos, né? Era a firma que fazia tecido. Então, eu entrava uma semana de manhã, outra semana na parte da tarde. Aí, depois, eu vim pra São Paulo. Aí, a dificuldade toda ainda estava aqui, né? Quer dizer, eu achava que estava passando por dificuldades, mas... As maiores da minha vida. É, porque até então você estava do lado da família, né? Então, você passar dificuldade, pelo menos você ter uma casa pra voltar, ter um aconchego da sua família, é diferente que você está aqui e você não tem o carinho de ninguém, você não conhece ninguém. Não conhecia ninguém aqui, sabe? Eu vim morar com um tio, que estava com dificuldade no casamento. Então, tinha todo o problema da vida deles também. E eu não... Então, foi o momento de mais desespero na minha vida. Então, eu acho que se eu superei essa etapa dos meus 17, dos meus 18 anos, foi a minha vinda pra São Paulo, qualquer coisa pra mim agora, eu acho que eu consigo passar. Porque esse foi o pior momento da minha vida. Com um pai bravo desse jeito, né? Imagina a hora que ela tirou a roupa e foi fazer... Nossa, qual foi a reação do seu pai? Olha, meu pai era... Infelizmente, meu pai hoje já é falecido, mas... Eu, quando eu comecei a tirar a roupa, ele era vivo. Acho que, sabe? Talvez tenha sido isso que tenha antecipado a morte de ele. Não, não, não. Meu pai era muito nervoso, mas ele era muito... Ele era muito engraçado. Meu pai tem um senso de humor, inclusive o personagem do Raul nesse espetáculo é muito parecido com meu pai. Irônico, sabe? Ele ironizava tudo. E, então, ele... Com a dificuldade que nós passávamos, o importante naquele momento era a minha ajuda financeira. Então, o conselho da minha mãe, quando eu vim pra São Paulo, era pra não me prostituir e não me envolver com droga. Então, graças a Deus, isso eu nunca fiz. Então, tudo que eu... Sabe, quando o meu primeiro nu foi em... Foi na revista Ele e Ela, que foi em 89, 88, não sei. Aí, meu pai... Eu falei, pai, eu fiz uma revista. Ai, que lindo e maravilhoso. E qual? É, mas é nu, né? Foi mais pai eu ganhei tanto. Quer dizer, ainda nem tio, dinheiro. Dei todo o dinheiro pra ele, falei que só tava dando a metade. Mas, porque eu sabia que... Quando você deu dinheiro pra ele, aí ele não achou mais. É, daí já ficou mais simpaticozinho e tal. Tudo por dinheiro. Tudo. Aí ele fala, mas quem a família vai dizer? Porque no começo da minha carreira, então... Porque eu fazia espetáculo erótico e tal. Então, os parentes... Então, era assim, era parentes da Malu Bailo distante. Se falava Bailo, porque o Bailo é meu sobrenome mesmo. E é um sobrenome que quase não existe, né? Então, a gente perguntava... Você é parente da Malu Bailo? Não, imagina, muito distante. Agora, é tudo parente próximo. Tudo próximo. Agora é sucesso, é estrela. Agora então, imagina. Agora, todo mundo é íntimo, né? Bom, mudando de assunto completamente. Você, que é esportista, maravilhosa, vitoriosa, gloriosa, etc. Você viu ontem o desabafo do Zagalo? Como você viu aquele desabafo dele no final do jogo? Olha, eu vejo por dois ângulos. Um de atleta do lado dele e o outro como telespectadora. Agora, eu, como atleta, eu... É muito difícil a pressão que ele está sentindo. Porque, gente, ele ganhou tudo até agora. Sabe? Então, ele sempre ganhou, agora ele já não presta mais. Ele já é velho, estou querendo derrubar ele. Por quê? É uma falta de respeito, né? Porque você é julgado pela sua capacidade ou pela sua idade, entendeu? Então, sabe, eu acho que... Maravilha. Eu acho que estão faltando com respeito com ele. Entendeu? Eu acho que a gente tem que aplaudir a seleção brasileira, tem que aplaudir o Zagalo. Agora, assistindo a televisão, eu levei um susto porque eu falei, nossa... Porque a gente não está sabendo direito, muita gente não está sabendo... Muita coisa não sabe o que está acontecendo. A seleção do jornalista... Quem foi que agrediu... Exatamente. Jornalisticamente, né? Eu não sei. De repente, pela experiência dele, ele devia ter segurado. Mas foi um desabafo que a gente tem que saber entender. Mas quem é que está tendo que engolir ele? Porque ele falou assim... Eu não sei. Ele falou assim... Ele falou assim... Ele não tem que me engolir, não é? Não é isso? Alguns jornalistas estão pegando muito pesado com ele. Tipo assim, ah, está velho, pede renúncia, renuncia, não sei o quê. Por quê? Você entendeu? Ele está levando a Seleção Brasileira tão bem... Está dando certo, né? Está dando certo. Quer dizer, a gente tem que respeitar, porque todos nós somos técnicos. Eu não entendi, realmente, eu não entendi por que essa pressão toda. Todos nós somos técnicos, né? Eu, por exemplo, levaria o Ronaldo como goleiro do Corinthians. Ronaldo como goleiro da Seleção Brasileira. O Ronaldo é ótimo. Eu levaria. Mas eu levaria a Hortência. Eu não sou a técnica do... Então, eu tenho que respeitar a opinião dele, que gosta do Tafarel. Mas eu acho que teve uma leve vaia, parece. Num jogo anterior. Ué, mas isso... É, porque, não assim, parece que ele pediu, ele tirou um jogador. Quando o Ronaldinho saiu, né, vaiaram o Ronaldinho e botou... É, porque a gente tem presídio, né? É, a gente não quer beber. É muito fácil. A gente tem alguns jornalistas que são muito... Pegam muito pesado, são muito desonestos, entendeu? Faltam com respeito, até com a pessoa dele. Não até como um técnico, mas com uma pessoa. E eu acho isso tão ruim. Eu acho que tá jogando. Vamos dar força. Depois que acabou o campeonato, então você critica, entendeu? Mais uma vez, a mania da gente julgar uma coisa de fora, né? É, que é muito fácil pra gente que tá sentado... Deixar o cara ali tranquilo. Deixar o jogador ali tranquilo. Não, mas você sabe o que eu fiquei assustada? Porque ele ficou roxo. Mas eu pensei que ele fosse ser um treco. Eu também pensei. Vai ter um enfarte ali, daqui a pouco. Ele ficou roxo, assim. Você, como é, vocês vão ter que me engolir. É, isso mesmo. Ele tava muito nervoso. Zagalo, fica calmo, tá tudo bem. A gente precisa de você, a seleção também. Se Deus quiser, vão ganhar essa copa. No ano que vem, né? Ai, gente, o estádio que tão construindo lá em Paris é uma coisa deslumbrante. Tá quase pronto. Mas é lindo, 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 gente. Nós vamos botar pra quebrar lá, né? Você vai, você vai. Diz que já tá tudo vendido, não? Faz uns três anos que eu não viajo, Ebs. Eu tenho filho, filho, filho. Vai e faz um francesinho lá, né? Escuta por falar em futebol, Gugu. Antigamente, a gente achava que os jogadores, eles eram mais assim de suar camisa. Falado do Brasil e a cor verde e amarela falava mais forte. Agora, muita gente diz que os jogadores estão mais mercenários. Você concorda com isso? É bem, o jogador é um profissional como todos nós somos, né? Se o jogador brasileiro, ele é mais valorizado lá fora do que aqui dentro, ele tem que aproveitar a oportunidade, porque a carreira do jogador é muito pequena, é muito curta. É, é verdade. Se ele não aproveitar a oportunidade de ganhar o que ele pode ganhar no auge da sua carreira, não sei se você concorda com isso. Não tem aposentadoria, né? Não é? Nem vi NPS, graças a Deus. Então, se ele não aproveitar esses momentos, ele depois vai passar fome, como tantos jogadores do passado nós vimos aí, né? Morreu há pouco tempo, né? Baltazar, né? Foi Baltazar? Baltazar. Mas numa miséria, que ninguém soube que ele estava doente, que ele estava... A rincha também, né? A família ficou toda mal. É, é. É uma coisa muito triste, realmente. Bom. Ai, o que eu ia falar? Não, eu queria falar do teu espetáculo. Do espetáculo. O Cheque Mate. Cheque ou Mate. Cheque ou Mate, é. Cheque ou Mate, está na sala São Luís, na Avenida Juscelina, com o Bichec, ali quase esquina, no finalzinho. Eu sei, eu sei onde é. Então, eu tomo lá de quinta a domingo, é o espetáculo do Ricardo Senle, né? Que é aquele autor que escreveu aquele livro Virando a Mesa, que é um autor de muito sucesso, que está viajando muito com esse livro. Direção do Roberto Laje, uma competência extraordinária. E no elenco tem a eu, o Raul Cortez, a Lígia Cortez, que é a filha dele. A Lígia também, ela está tão bonita, né? Ela é uma gracinha. Graça de pessoa, tá linda. Tá linda, sente carismática. E acho que é a primeira vez que ela trabalha com o Raul, né? É a primeira vez. Primeira vez que eles trabalham juntos. O que você sente? O que você sentiu no primeiro dia que você pá, pisou no palco, junto do Raul Cortez, aquela maravilha de ator? Olha, pra mim foi assim, a maior gratificação na minha carreira até então. Eu estava, eu tinha resolvido meio que mudar radicalmente do meu estilo, né? Então, eu estava fazendo infantil no Rio, olha que mudança. Aí eu estava no Rio, de repente eu estava até decidida a morar lá. Eu estava fazendo um espetáculo infantil. Aí tinha dois recados do Raul lá na secretária, que eu pude eu ligar pra ele. Falei, nossa, mas será possível que eu entenda direito o Raul Cortez? Aí quando voltei pra São Paulo, eu estava gravando um programa também, que está de... Que está na TV a cabo, no canal 22, que chama Summer Night. Então, passa de quarta a sábado. E eu estava gravando esse programa. Aí vim pra São Paulo e o Raul, não, eu preciso falar com você urgente, vamos lá na reunião. Aí eu fui fazer a reunião, falei, será? Me fala o que você sentiu quando você se deu de frente com ele no palco, atuando. É uma palavra. Atuando. Ah, não, atuando, não, mas antes tem o preliminar, quando eu cheguei lá. Não, não tem nada de preliminar. Eu quero saber o que você sentiu na hora que você se deu de frente com o Raul Cortez. Ele é uma pessoa, me deixou à vontade, que de repente as pessoas falam assim, mas como que você vai chegar aí e representar com o Raul? Você não vai desmaiar? Porque ele é o Raul Cortez. Ele é o Raul Cortez mais maravilhoso, mais humilde, mais simpático. Ele me deixou tão à vontade, ele me recebeu tão bem. Mas ele me recebeu tão bem que algumas pessoas, no início da equipe, como eu já te falei, não foi tão assim, né? Mas só pelo fato, falei, bom, um dos maiores atores do Brasil está me convidando, está me recebendo. E o Roberto Laje me recebendo tão bem, já me deixou mais à vontade. Sabe, eu passei por tanto na minha vida, eu já enfrentei uma multidão pelada. No espetáculo você tem que tirar a roupa? Não, o espetáculo eu faço, é uma cena mais picante, mais erótica que tem eu e o Raul, que eu sou amante do Raul. Então tem a nossa parte mais picante. Que gostoso, né? Ser amante dele. É, é bem íntima, né? Na terra, certo. Vago. Escute, Malu, vamos interromper, porque eu tenho um conjunto aqui que vem da minha terra, da minha terra querida, que é do Antônio, do meu Antônio, né? Da minha amada Léo, que hoje nos dá o prazer de estar aqui. Foram assistir a Dersi? Foi bárbaro, né? Disseram que foi bárbaro, né? Dersi, ó. Parabéns pelo espetáculo que você proporcionou aqui para São Paulo e que vai correr para o Brasil todo. Mas vem um conjunto aqui que vem de Santos, que está um sucesso em todo o Brasil, que se chama Cara Metade. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Por tanto tempo eu queria te falar, mas tinha medo de te amadoar. Quando eu me enxergo assim, é puro assim, mas é melhor assim. É difícil ter tomado a sua decisão, não é pra evitar a separação, eu nesse meio ao tanto que a dor me desceu. Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado, lamento, mas não devo ficar aqui, não sei. Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender, mas sinto que a minha vida sem você está no parto da felicidade. Agora vou viver sem ter medo de ser feliz, o que passou, passou, o ano de fato diz. Vou seguir meu caminho sozinho, não volto atrás, só sei que meu amor não quer mais, agora vou viver sem ter medo de ser feliz, o que passou, passou, o ano de fato diz. Vou seguir meu caminho sozinho, não volto atrás, só sei que meu amor não quer mais. Há tanto tempo que eu ia te falar, gostei muito de te magoar, o meu amor chegou a mim, é ruim, eu sei, mas é melhor assim. Difícil foi tomar essa decisão, não é pra evitar a separação, eu nesse meio ao certo o que aconteceu. Eu, eu sei, preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado, lamento, mas não devo ficar ao seu lado. Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender, mas sinto que a minha vida sem você está no parto da felicidade. Para não viver sem ter medo de ser feliz, o que passou, passou, o mundo está no parto da felicidade. Não sei, meu caminho sozinho, não volto atrás, só sei que meu amor não quer mais. Agora vou viver sem ter medo de ser feliz, o que passou, passou, o mundo está no parto da felicidade. Não sei, meu caminho sozinho, não volto atrás, mas sinto que meu amor não quer mais. Agora vou viver, agora vou viver sem ter medo de ser feliz. Olha aí, Wagner Gonçalves, o Marcelo Muri, o Pepe, o Marcelo, o Marcinho e o Dodô, estão aí fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, não dá, temos que continuar, quero agradecer a presença, parabenizar pelo sucesso que está todo mundo só tocando o cara a metade, quanto tempo vocês têm? O cara a metade profissionalmente tem um ano, um ano só, que beleza, olha, é bem, tá ali o seu CD, tá, com o grupo cara a metade toda, autografado, e lembrar que dia 3, é bem, dia 3 agora o grupo cara a metade estará no Mistura Brasileira aqui em São Paulo, no dia 4 na Repsódio, aonde dia 3? Dia 3 no Mistura Brasileira, dia 4 na Repsódio e 5 e 6 em Maceió, é, alô Maceió, Maceió, logo, logo, quero agradecer a gente, e o telefone de contato, vamos lá, quem quiser contratar o show do grupo cara a metade, o telefone é 011-814-3033, Guento Produções, 814-3033, 11 de São Paulo. Parabéns, parabéns, vamos com Deus. Obrigado, Eduardo, só gente, um beijo no coração de vocês. Aproveitar pra mandar um beijo pra Tereza Collor, gracinha, que me mandou um cartão muito bonito, e outra coisa, parabenizar 5 brasileiras que moram em Nova York, que lançaram lá um kit de esmalte, tudo, tá, o maior sucesso. Elas são a Josteli, Jonice, Joyce, Jane e Jussara, elas são de Espírito Santo, e eu estou incumbida de mandar um beijo pros pais delas, que moram em Espírito Santo, e elas o maior sucesso, tem um salão de cabeleireiro lá em Nova York, me mandou um kit, falei de meia. Ele ficou com tudo? Você se separou do namorado ou marido, e ainda está brigando pelas coisas que tinham juntos? Se você quer enfrentá-lo, ligue para 0800-552626, e você poderá ser convidada para o novo programa do SBT. Tá uma loucura aqui, todo mundo querendo levar o Gugu pra casa, outros querem levar a Hortência, a Malu, vestida mesmo, querem levar, tá uma coisa, uma zona. Bom, deixa eu falar pra vocês, tá aí pra mostrar, Antônio? Gente, é um negócio formidável, é um produto da Tramontina, é o Cozivapore, ele é maravilhoso, porque você cozinha aproveitando o vapor da primeira panela, vai mostrando aí, Antônio. Com isso, além de você economizar tempo e gás, dispensa o uso de óleos, de gorduras, deixando os pratos mais saudáveis, e ajudando nas dietas e na prevenção do colesterol. Olha que linda que é, gente, ó, ó. Além disso, mantém o sabor, as cores dos legumes inalterados, o Cozivapore encaixa em qualquer panela Tramontina com o mesmo diâmetro. Qualquer um desses conjuntos completos da linha solar, todo em aço inox, ou com alças e cabo em baquelite material, é um material, assim, antitérmico. E já vem com o Cozivapore. É uma beleza, gente, muito bom mesmo. E é Tramontina, Tramontina é de confiança, né? Bom, no intervalo eu vou sortear o conjunto Cozivapore que o Antônio mostrou pra vocês. É lindo, né? É bárbaro, mas só no intervalo, só no intervalo. Porque agora, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. No norte e no nordeste, o país vive, assim, um mês mais animado do que nunca. Uma coisa assim, parece que é carnaval pro resto da vida. É lindo mesmo, é um forró pra todo lado. Eu tô aqui com um conjunto que vai botar pra quebrar aqui. A gente vai fazer de conta que tá lá em Monte Carlo, vendo esses brasileiros ferverem. Porque onde brasileiro vai, ferve mesmo. Imagina levar esse grupo pra lá, pra Monte Carlo, hein? Maravilha! É o grupo Pisa na Fuló! Vamos lá! É Recife! Oba! Você sente bem como o som que sai Chega correndo assim pra mim, eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Como o traje de um leão é esse o som É esse o som que o teu amor me faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz está bem perto de você A vida é assim e próximo, maravilha Chega esse dia, teu amor me faz crescer Eu quero estar aqui, oh meu amor Agora vou continuar a falar Se o amor me desfixou A força viva de fazer você gritar Eu te quero, eu te amo, eu te quero Me dar, me dar, eu vou gritar Que isso vai Como eu quero, eu vou dar O mundo do amor, eu quero é mais Só o amor vai desistir Só o amor me faz sentir Que isso vai Que isso vai crescer Você sempre vem com o som que sai Chega a corrida, se pra mim eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Como o traje de um leão é esse o som É esse o som que o teu amor me faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz está bem perto de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Se o amor me faz crescer Eu quero sempre estar aqui, oh meu amor Eu te amo, 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 eu Que isso vai crescer Essa onda fica um amor Um amor, amor, amor É o amor, amor, amor É o amor, amor, amor É o amor Não, gente, olha Vocês desculpem, eu adoro a música, a dança de vocês É um espetáculo, vocês são bárbaros Mas aquela boneca, aquela boneca me enlouquece Porque a gente jura que é boneca de pano, né? Que maravilha, gente, que talento Fala o seu nome maravilhoso Cleo Farias Cleo Farias, e você? Orlando de Paula Orlando de Paula, que bárbaro Eu jurava que era uma boneca de pano E cabe na caixa Bárbara Vocês são fantásticos Adorei, adorei o número Você canta que é uma gustuzura Como é que é um peixinho, peixinho? Meu amor me faz vencer Eu quero sempre estar aqui Ao amor Agora vou Continuar as lá Olha, gente Ai, meu Deus É a arte do reciclo Como o Brasil é rico, né? Em arte, né? Beleza, realmente Magnífico, magnífico É Recife, é Bahia, riqueza, Ceará Parabéns, parabéns Muito obrigada, viu? Tchau Aliás, deixa eu mandar um beijo Pra Dinha da Bahia Que vendeu num dia só lá em Monte Carlo 1500 acarajés E os monegascos gostaram tanto da caipirinha Que consumiram 610 litros de cachaça Claro que feita a caipirinha Mas é fantástico, né? Sabe lá o que é isso? 1500 Eu tava acompanhando as reportagens, né? É, foi muito lindo O Cesar Job tava lá também É, Cesar, tava o Aponian Tava a Joyce Pascovitch A Cíntia da Cara Uma gente gostosa O Príncipe também tomou caipirinha? O Príncipe não Ele ficou um pouco assustado E também não comeu acarajé Porque o acarajé tem muita pimenta É, é É uma comida forte Agora os que comeram Eu não sei como estão ainda Até agora Gugu, me fala aqui, meu querido Tão feliz de você ter vindo ao nosso programa Eu queria saber A inauguração é dia 5 do parque Isso, sabe do que vem Aí vai poder todo mundo ir, né? As portas vão se abrir pro público O nosso parque fica Eu gostaria se você me dá oportunidade É, onde que fica? Que altura que fica da Marginal? Você sabe que é Marginal Pinheiros? Você vai indo Tem a Ponte do Morubi Sim E tem aquele shopping É um shopping perto do Morubi, né? É o shopping marketplace Não é nesse Não é nesse É porque o pessoal confunde É Não é o marketplace, não Tem que atravessar Vai em frente, né? Chega o final lá Tem o Hotel Transamérica Não tem? Sim Sobe a Ponte do Hotel Transamérica Entra à direita Vai ter o USP Market Que é um shopping center Tem 8 mil vagas de estacionamento O shopping center é seu também? Não, o shopping center não Só o parque Por enquanto, né? Ele tá comprando tudo Por enquanto, né, dele? Por enquanto, é O Grupo Lars Que é proprietário do shopping center Que também é nosso parceiro Nosso sócio No parque do Gugu Naquele espaço lá do shopping Nós construímos Este que é o maior parque Indoor da América Latina Que espetáculo Dia 5 A partir de que hora? Dia 5 Eu tenho impressão O Alan Baldati Que está aqui na plateia Que é o presidente aqui Da Associação Brasileira De Tus Parques É dia 5? É dia 5 Que horas, Alan? Às 10 horas 10 horas da manhã É dia 5 Sábado Sábado Que maravilha Tomara que falta sol Férias Todo mundo lá Outra coisa, Gugu Hã? Tá mostrando? Mostra aí o parque É um espetáculo Olha que coisa louca Hum Que delícia O bom do parque É que você O tempo pode estar chovendo lá fora Pode estar sol Ah, porque ele é coberto Todo coberto e com ar condicionado É, a Sônia Abrão mostrou mesmo Pelo helicóptero Olha que gostoso É um parque pra família Nós temos uma cidade do Velho Oeste Nós temos uma área de brinquedos de high-tech De ultima, ultimíssima geração Gente Foram gastados neste parque Cerca de 15 milhões de dólares Para sua construção Todos os brinquedos são importados Olha E nós temos um parque para a família Não somente para as crianças Tem brinquedo em que o adulto pode ir A criança pode ir Este é um simulador Olha que gostoso Esse é o lado externo Onde a montanha russa Corre por fora do shopping center É o trem fantasma Tem... Isso ai Que gostoso E ai eu vi a Xuxa Esse molha um pouco Olha lá G de Gugu O Silvio assinando Olha o Silvio Que danado Lá ele foi Olha O Silvio é bom aqui ó Naquele jogo O que que ele está assinando lá? O livro que você vai assinar Que é o livro de ouro Opa Olha a camisa Olha O Oliaquim Oliaquim Foi o S Cerimônias Juntamente com o Governador Mário Covas Na abertura do parque Que me deixou muito feliz Porque foi prestigiado Nós tivemos mais de 3 mil pessoas Assistindo Esta inauguração Que foi feita para convidados O meu foi especial Na última quinta-feira Nossa que maravilha E a Xuxa que me deu alegria também de ir lá Agora a sua estrela está lá Prontinha Não eu quero ir Eu quero ir brincar também nos brinquedos Claro Eu quero andar nessa coisa aí de montanha Tem montanha russa É não Montanha russa acho que eu não vou Vai Ebi Vai porque é muito legal Não é radical Isso que é importante dizer né Escutei a sua televisão Olha eu aproveito a oportunidade que você me dá neste momento Para dizer que eu estou concorrendo a uma emissora de televisão em Santos em Curitiba e também em Tapetininga mas depende naturalmente a um leilão e vai levar quem tiver as melhores condições e quem pagar mais Eu estou concorrendo Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Eu vou dizer uma coisa a vocês Olha gente Não é fácil concorrer com políticos Porque os políticos tem muita força e nós que fazemos a televisão nós que somos radialistas e nós que somos jornalistas que devíamos comandar como Silvio que é um grande profissional do meio né Devíamos comandar estamos enfrentando os políticos estamos enfrentando as igrejas que tem muito dinheiro e que estão comprando aí as rádios as emissoras então não é fácil para gente que é pequeno perto deles É Mas eu confio no Sérgio Mota no presidente Fernando Henrique eu acho que tem para todo mundo né É e você merece Eu vou lutar para isso Tá Na inauguração eu quero isso você me convida né Da televisão É É Deus te ouça Querido Muito obrigada por ter vindo Eu que agradeço Adorei Eu que agradeço Quero ir lá no parque dia 5 sábado na inauguração todo mundo pode ir já foi explicadinho É perto vai fazer um dia lindo 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 pra você Você faz parte das nossas estrelas lá da calçada a fama Vamos lá Tá bom Agora você leva esse carinho desse público que não é meu é seu Tchau gente Obrigado 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 a você viu tudo de bom Deus te abençoe sempre Vamos Vamos Tchau gente Obrigado Vai com Deus querido Tchau Gracinha que ele é né Menino de sucesso e merece sucesso merecido Hã A gente volta já A gente volta já A gente volta já 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 não saia daí que tem coisa boa ainda hein Coisa boa Notícias da última hora Oferecimento Bardal a marca que o Emerson Fittipaldi assina em baixo Vamos botar a ordem na casa 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 Que eu preciso falar uma coisa muito importante Já que estamos falando em casa Só existe uma coisa com a qual a gente não deve brincar É com a saúde de toda a família não é verdade gente? Como a gente se preocupa né E é muito bom a gente saber que Tem gente sempre criando coisas Pra gente melhorar o ambiente em casa Por exemplo O arpique cloroativo É um grande aliado na limpeza profunda E desinfecção no vaso sanitário Com ele a dona de casa elimina germes Bactérias Inclusive o cólera né Que se instala em locais onde a limpeza Não é levada a sério E arpique cloroativo Vem numa embalagem com um bico direcional Que facilita a sua aplicação E deixa seu banheiro Humm com um agradável cheirinho de limpeza É gostoso né Entrar sentir aquele cheirinho Que foi limpo mesmo E com muita alegria Eu vou dar três cestas Com produtos arpique Para o meu auditório Ainda tem que distribuir os outros também né Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Porque agora eu vou pedir pra minha querida Minha querida Hortência Cadê a cestinha Ô Antônio Cestinha dos meus produtos Cadê Antônio Vou dar pra você Vou ganhar presente Vai ganhar Vai ganhar Tem uns produtos Bárbaros Deixa eu ver o que que veio na cestinha Veio creme Creme pra Rejuvenescedor É já estou precisando já Não não você ta linda Mas isso é pra conservar Tem batom Tem bijuteria gracinha Tem creminho pra você passar aqui na volta dos olhos Pra não ter perigo de fazer rumo É quando ta chegando perto do quarenta tem que se cuidar Não pode deixar ressecar né É tudo muito bom E tem o catálogo aí da Hermes E através do catálogo as pessoas compram O que que é Tem meia ébica amargo Tem creme de beleza Tem as bijus que são umas gracinhas Quer uma biju? Eu quero Ah vou te dar uma gracinha Uma pulseirinha que dá muita sorte Ah não Depois eu dou pra vocês Deixa eu dar o anelzinho pra Malu Ai que linda Malu olha o seu anelzinho A pulseirinha Ai que linda É uma gracinha Tem todas essas medalhinhas Ai que graça Elas tem um significado Aliás quem que precisar mais informações a respeito do meu catálogo Onde você pode comprar tudo que ta ai Através do catálogo você recebe em casa o catálogo da Hermes Então é só telefonar pra 021 413 7000 021 413 7000 021 413 7000 Através do catálogo a gente compra tudo que a gente quer É uma maravilha Maravilha Chega em casa é tudo baratinho e todo mundo pode Maravilha Maravilha E as minhas meias também são infernais Não tudo que dá ébica é bom mesmo Eu ganhei um óculos e seu maravilhoso Minha querida Você ganhou o óculos? É eu lembro mesmo Ah e hoje eu não trouxe o óculos Maravilhoso Na semana que vem eu trago o óculos Tudo bem Olha Hortência Posso dar meu recado? Pode dar o seu recado Queria dar o recado Queria agradecer Ao presidente da Data Contro Que tá dando uma força muito grande Acredito no meu trabalho É Queria agradecer também a Denise Que é a A diretora de marketing Da Data Contro Por ter prestigiado Até a Data Contro A minha equipe é de americana Cidade onde ela mora Não Hoje agora eu moro em São Paulo Mas minha família Onde você morava né É Não vou sempre pra lá agora Então o Ademar que é o presidente da Data Contro Por ter me proporcionado Você tem duas equipes que você dirige É eu tenho uma equipe em Santa Bárbara do Oeste Do Oeste e uma em americana E eles acreditaram no meu trabalho E me deram o patrocínio e eu tô agradecendo a eles Você tá fazendo palestras também né? Tô fazendo palestras pelo Brasil inteiro E Que lindo Quem acreditar no meu trabalho Acreditar nas minhas palestras Pode Comprá-las Você é uma vitoriosa Graças a Deus E a gente torce sempre muito por você Muita sorte no trabalho né? Muita sorte é Quanto mais você trabalha Mais sorte você tem Mais sorte você tem Bernardo Goldfarb É Querida dá um beijo no Zé Vi Tenho muita saudade de vocês viu? Nós também Agora deixa eu perguntar para a minha Agora você vai Vai bonitinha Tchau Tchau Foi embora Tchau Sempre querida né? Sempre querida Muito querida Agora é você minha querida Malu Oi amor É verdade que hoje é mesmo o último striptease? É Hoje é o último striptease no programa de televisão Certo Eu em julho e agosto Julho eu estou nas bancas com a Playboy Aliás queria agradecer aquele recadinho lindo que você escreveu para mim É o que eu penso Ah que lindo foi lindo o que você escreveu o seu carinho Você ter perdido tempo para escrever meu respeito e eu fico muito feliz com isso Imagina ganha esse tempo Vai ser mesmo o último striptease na televisão Eu vou fazer a striptease em julho e agosto mas é contratada aproveitar a Playboy que eu não sou nem um pouco boba Mas a televisão é o último e depois E hoje você vai fazer o striptease a bonequinha de luxo da Audrey Hepman Exatamente Muito bem então vamos lá Vamos lá Vamos lá Malu Bailo Para todo o Brasil através do web Vamos lá 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 Amém. 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 Como vocês veem, é muita graça numa mulher só, né? Graça, elegância, a dança é toda graciosa, gostosa. Olha, gracinha você, Malu Baileal. Agora quem viu, gostou. Quem não viu, perdeu. Perdeu. Bom, eu queria avisar que eu estou, vou estar em Aracaju, em sim, julho. E eu queria agradecer ao Klaus Borges, do Jack Janini, que faz sempre com o cabelo. A Rosita Gimenez. Jack Janini? É, maravilhosa, sempre. Me apoiaram deles. Eu sou o bárbaro lá. Maravilhosa. E a Rosita Gimenez, que sempre faz a minha maquiagem. Linda, uma graça, viu? Deixar o telefone pra presenças promocionais. Farei show só em julho e agosto. Depois não farei mais, que tô me dedicando à carreira de atriz. Embora eu faço personagem, que eu interpreto os personagens, personalidades, que também exige muito um trabalho de atriz. Isso é uma pequena amostrazinha. Meu show dura quase meia hora. Dá um beijo no Raul, na dareja. Maior carinho. Bom, meu telefone pra presenças promocionais e pro show é 011-5506-4276. Obrigada, Hebe. E obrigada mais uma vez por estar aqui. E como aqui foi o primeiro show que eu fiz... Primeiro show que você fez, foi no meu programa. Eu fiz questão que fosse o último em programa de televisão, que você merece. Obrigada, querida. Meu público adorou. Aí tá todo mundo babando. Seu público é lindo, maravilhoso. E você continua com essa estrela cada vez mais. Vai com Deus. Fica com Deus. Obrigada, viu? Gracinha. Olha, olha o outro. Ele esqueceu de trazer o babador. E aí, Rafael, gostou? Né? Você veio aqui hoje por minha casa? Não, eu fui por causa dela. Quase caí. Eu vim por causa dela. Oh, meu Deus. Pra que que eu fui perguntar? Lindo. Hã? Ah, mentirosa. Você veio por causa do Tiririca. Tiririca. A mensagem é a melhor coisa do mundo. Um amigo de verdade não se vê defeito. Como disse o poeta, o amigo é fácil guardado, lasqueiro. Feito amizade é a melhor coisa do mundo. Um amigo de verdade não se vê defeito. Como disse o poeta, o amigo é fácil guardado, lasqueiro. Ele é corpo, mas é meu amigo. Ele é fiado, mas é meu amigo. Ele é paixão, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Ele é corpo, mas é meu amigo. Ele é fiado, mas é meu amigo. E marro ela, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Um amigo é papo de outro. Eu dou aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco. Se o amigo é de verdade, defeito, nele no bem. Um amigo que faz um difícil de ouro, eu gosto de falar de você Um amigo com defeito é pouco, se um amigo é liberdade, é verde mesmo Ele é pônto, mas é meu amigo Ele é piato, mas é meu amigo Ele é briguento, mas é meu amigo Pode ser fofoqueiro, mas é meu amigo Ele é pônto, mas é meu amigo Ele é piato, mas é meu amigo Tem marroela, mas é meu amigo Ele pode ser briguento, mas é meu amigo Eu acho o seguinte, eu acho que tirando todos os defeitos, o olhar vai ser excelente. Um amigo é papo de outro, eu tô aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco, se um amigo é de verdade, defeito nem ninguém. Um amigo é papo de outro, eu tô aqui papo de você. Um amigo com defeito é pouco, se um amigo é de verdade, defeito nem ninguém. Ele é bom, mas é meu amigo. Ele é piado, mas é meu amigo. Ele é ladrão, mas é meu amigo. Ele pode ser defeito, mas é meu amigo. Ele é bom, mas é meu amigo. Ele é piado, mas é meu amigo. Quem marrou ela, mas é meu amigo. Ele pode ser preguiço, mas é meu amigo. Olha, não importa o que ele seja, ele pode ser tudo que no prédio, não importa o que é que ele é meu amigo. Eu não estou nem amigo, não falo que falo. Ele é como, mas é meu amigo. Ele é filhado, mas é meu amigo. Ele é uma rueda, mas é meu amigo. Ele pode ser preguiado, mas é meu amigo. Ele é como, mas é meu amigo. Ele é filhado, mas é meu amigo. Ele é filhado, mas é meu amigo. Ele pode ser preguiado, mas é meu amigo. Não importa o que ele seja, não importa o que ele seja, é meu amigo. E eu tenho ele no meu coraçãozinho. Ai, que gracinha. É só você, Tiririca. Você é uma gracinha, uma gracinha. Vocês vão querer mais? Vão. Você espera mais um pouquinho, Tiririca? Você espera que o público quer mais. E eu não posso desapontar o meu público. Você espera. Só por isso que você pediu. Tá bom. Pusque, olha. Pusque, eu gosto muito de você, Pusque. Obrigado. Tá bom? Então você espera, Pusque. Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Vocês mandam no meu programa, no meu auditório. E vem aí, Tiririca! Essa música, eu vou oferecer para todas as crianças que não gostam do seu nome. Eu tive a oportunidade de escolher meu nome. Vocês vão ouvir, não está pensando. O dia em que eu nasci, eu era um bebê doentinho. A minha mãe fez uma promessa. Eu entrego meu filho a Jesus. Só aos sete anos, eu cortarei o seu cabelo. E batizarei. Eu lhe darei o nome santo. Aí veio a confusão. Aos sete anos, eu já sabia o que era bom. Minha mãe chamou e disse... Vem cá, menino. Seu nome vai ser João. João não, mamãe. João não, mamãe. João não, mamãe. João não. João não, mamãe. João não, mamãe. João não, mamãe. João não. Então vou lhe chamar de Antônio ou de Francisco. Toninho não, mamãe. Toninho não, mamãe. Toninho não, mamãe. Toninho não. Chiquinho não, mamãe. Chiquinho não, mamãe. Chiquinho, mamãe. Chiquinho não. Então vou lhe chamar de Raimundo ou Sebastião. Não digo não, mamãe. 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 Então vou homenagear ao padroeiro do Ceará Seu nome vai ser José, se não quiser, vai apanhar José sim, mamãe, José sim, mamãe, José sim, mamãe, José sim, mamãe, José sim Mamãe, que nome é lindo, meu nome é José, José Meu menino, José, gostei, mamãe, José, meu nome Mamãe, guarda esse cinturão, cinturão pra segurar a calça, mamãe Mamãe, coisa linda que você não tem o nome de José, José Meu nome é José, José sim, mamãe, não bate o meu nome, ó mamãe, ó mamãe Obrigada Eu continuo gostando de você, Dino Você é puro Obrigado O seu humorismo é puro, as suas brincadeiras, as suas gravações são puras Por isso que as crianças te adoram E a gente tem que agradar a criança dentro da gente Muito obrigada, muito obrigada Eu que agradeço, né, por essa oportunidade mais uma vez que você dá pra nós Eu gostei da outra música também Amigo não tem defeito, né? Isso é, amiga é pra acudir o outro, né? Isso é A gente gosta das pessoas do jeito que as pessoas sabem A gente gosta assim Obrigada Vira O que que eles tão falando? Mandando eu virar Pra quê? Aquela música Adorei sua sandália de jeans Bárbara Gostou? Linda Bonita, né? É a última moda ser solado assim Obrigada Salto Obrigada Que número você calça? É, não sei não Que número é o teu? Trinta e sete O meu parece que é trinta e não sei quantos O seu não tem nenhum? Sim Vai com Deus, meu querido Obrigada Obrigada, viu? Obrigada Vai com Deus É o Tiririca das Crianças A semana passada eu sorteei a placa do carro na Marginal Hoje não deu pra sortear, tava muita chuva Eu não vi a placa nenhuma Mas foi visto a placa do carro Uma elba preta cheia de criança, cheia de gente Mandando mil beijos A placa era Bó 2407 Foi no Anhangabaú, no Vale Anhangabaú E a moça é Maria Luisa Pessoa Mendes Parmissiano Que é uma linda moça morena Que está aqui, que me deu o prazer Vai ganhar a panela lá da Tramontina Cadê a panela? A panela da Tramontina Você vai levar Muito obrigada de ter vindo E o carinho da família toda pra mim na Marginal, viu? Fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente Gostei de cara E essa família, Gracinha? Tava junto, Gracinha! Obrigada, meu amor Muito obrigada, obrigada Tina, feliz aniversário A Tina, minha, faz aniversário hoje Bom, gente, segunda-feira Todo mundo aqui Programa ao vivo Agora vocês vão ficar com aquele gordo Cheiroso, gostoso Jó, é com você aí Na Anhanguera Até segunda, se Deus quiser Vamos com Deus Ué, ué, ué Uhul Mas porque eu não vou ser feliz Hoje estou feliz Eu não digo mais Eu não digo mais